Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e Segredos do Oriente. Vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Qual foi o pensamento dessa pessoa? Faça a sua escolha, mentaliza, bota a sua energia aqui e vamos descobrir juntinhos o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Esse, eu sou o Igor Silva, esse não, eu sou o Igor Silva. Bom, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, tá gente? Quanto mais você compartilha, você está ajudando o canal e com isso consigo trazer conteúdos diários para vocês. Então é muito importante que você ajude o canal para que possamos sempre estar juntos aqui, ó. Tá bom? Ó, lembrando a vocês que dia 18 do 9, 18 desse mês, vai ter o trabalho da Dona Maria Padilha da Sete Cruzilhadas, tá? Para a área do amor. O valor desse trabalho vai ser R$70, tá bom? Para todo mundo participar. Só para os inscritos do canal, o valor são R$70. Serve para todas as áreas amorosas, tá bom? Chama o WhatsApp aí, faça o seu depósito e garanta a sua vaga, tá bom? Simples assim. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os três montinhos feitos. Vamos saber como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Montinho 3, a pedrinha marrom. Montinho 2, a pedrinha branca. E o montinho 1, a pedrinha preta. Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade aí, tá? Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão cumprido, tá bom? Afastei a opção marrom, afastei a opção branca, e agora a opção preta, a pedrinha preta, a opção número 1. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Vamos ver, vamos descobrir aí como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver o sentimento dessa pessoa. Pensamentos, sentimentos. Vamos descobrir juntinhos. Bom, para quem escolheu aqui a opção número 1, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que está afastada pela mente de você, tá? Ela tem amor, tem desejo, vocês estão distantes um do outro. Essa pessoa tem que fazer alguma viagem para poder te ver, porque vocês não estão tão perto. Essa pessoa pensa muito em você, essa pessoa quer reparar o erro que ela cometeu com você, ou você cometeu com ela. Eu vejo ela superando as dificuldades para vocês poderem estar junto. Essa pessoa está longe de você, ela está sofrendo com esse afastamento, está muito triste, ela está se sentindo muito derrotada com essa separação de vocês aí. Eu vejo uma mudança nesse relacionamento aí, tá? Eu vejo que vocês vão reatar sim, porque essa pessoa entende que você é uma pessoa para ter uma estabilidade, uma pessoa para ter uma harmonia familiar, você é a concretização de um sonho para essa pessoa. Com essa pessoa você pode realmente construir uma família e ter vitórias, tá? A pessoa tem muita fé que essa situação possa ser resolvida para que vocês possam, sim, ficar junto futuramente novamente. Essa pessoa tem muito amor por você, tá? Essa pessoa tem amor, essa pessoa entende que você é o sucesso da vida dela, essa pessoa tem esperança de estar com você, ela te reconhece, ela tem o reconhecimento que você tem amor por ela. Por isso que você vai voltar para a vida dela, tá? Ou, no caso, ela vai voltar para a sua vida, tá? Eu vejo mensagem entre vocês, eu vejo muita paixão, muito desejo, ela é uma pessoa protetora, ela pensa em você, pensa com vontade de cuidar de você, de te proteger e ter um relacionamento sério com você, ter um novo início, ter uma oportunidade para esse amor aí se iniciar ou reiniciar. Aqui, gente, é uma aliança, é uma paixão, tem muito desejo sexual, tem muita vitalidade, essa pessoa está muito apaixonada por você, tá? Você do Montinho 1, super positivo, essa pessoa tem sentimento por você, sim, pensa bem de você, não pensa, tá? De maneira negativa. Mas é lógico, gente, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha branca. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza aí a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta e vamos descobrir como ela pensou em você no dia de hoje, tá? Vamos lá. Será que essa pessoa pensou bem em você, gente? Bom, vamos lá. Pra quem escolheu aqui a opção número 2, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa pensa em você com muito amor. Essa pessoa tem sentimentos por você. O pensamento dela é construir uma família com você, tá? Essa pessoa pode ser mais velha que você, ou mais velha em idade, ou em pensamento, tá, gente? Porque eu vejo uma pessoa madura. Ela quer um novo início com você, ela quer uma nova oportunidade. Eu vejo novidades entre vocês acontecendo. Essa pessoa gosta muito de você, tem sentimentos. Essa pessoa entende que você é o final feliz do amor, que você é uma pessoa leal, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa pra ter uma família. Você é a realização de um sonho pra essa pessoa. Essa pessoa quer ter felicidades com você, ela quer ter plenitude, alegria, ela quer te reencontrar. Se a pessoa já te observa, te vigia, por que que ela te vigia? Por que que ela te observa? Porque ela acredita nos sentimentos, ela sabe da possibilidade que tem de realmente ter um relacionamento com você novamente, tá? Ou iniciar um relacionamento com você, já que nunca teve nada. Se a pessoa gosta muito de você, ela quer uma estrutura familiar com você, ela quer uma prosperidade, ela quer um equilíbrio, o desejo dela é ter um novo início nesse amor, o desejo dela é ter uma nova oportunidade, você é o desejo realizado dessa pessoa. Eu vejo que essa pessoa quer uma solidez com você entre essa relação. Essa pessoa quer um relacionamento sério com você. E os momentos são muito positivos para que você possa realmente conhecer essa pessoa cada vez melhor. Eu vejo possibilidade, pra quem nunca teve nada, de algo novo, tá? A movimentação é muito favorável para um relacionamento novo. Por quê? Existe satisfação, alegria, energia de sucesso. Essa pessoa pensa em você muito bem, ela pensa em você com muita positividade. Ela sabe que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amorosa, e ela sente saudade do que vocês já viveram, tá? Isso é pra quem já viveu alguma coisa com essa pessoa. Pra quem não viveu, essa pessoa tem esperança de ter um relacionamento com você. Se você está conhecendo essa pessoa agora. Mas essa tiragem está mais pra quem já teve alguma coisa. Por quê? Eu vejo que essa pessoa quer uma estrutura familiar com você. Essa pessoa quer uma plenitude, quer felicidade, quer alegrias. Eu vejo aqui um compromisso sério entre vocês dois aqui, tá? Mais uma vez, essa é uma cartinha do cachorrinho, duas cartinhas do cachorrinho, falando de relacionamento sério, relacionamento verdadeiro, amor, tá, gente? Mas é claro, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom? Opção 3, a pedrinha marrom. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver, gente. Vamos descobrir. Vamos descobrir. As três tiragens são a carta do cachorro. Muito legal, né, gente? Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Gente, aqui no montinho 3, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa pensa em você com muito amor. Essa pessoa pensa no relacionamento com você. Ela pensa no relacionamento sério. Ela entende que você é uma pessoa maravilhosa. Ela sente saudade de você. Ela quer voltar para a sua vida. Ela quer o início. Ela quer um reinício. Um começo de um relacionamento. Eu vejo vocês celebrando. Vocês com uma nova relação. Tudo diferente. Aqui o coração dessa pessoa já está curado. Eu vejo prosperidade. Abundância de sentimentos, tá, gente? É um amor que vai chegar para ficar, tá bom? Vocês já estão envolvidos. É amor verdadeiro. É uma amizade que se tornou amor. Ou vai se tornar um amor, tá? O momento é muito favorável para vocês iniciarem. Um novo ciclo, tá, gente? O que passou vai ficar para trás. Agora o novo ciclo. É uma abertura de caminho. É felicidade. É as soluções do problema de vocês. Eu vejo vocês com mais força para resolver qualquer situação. Qualquer obstáculo para poder ficar juntos. Eu vejo aqui uma estrutura familiar. Vocês vão conseguir formar uma família. Vocês vão conseguir ter uma estabilidade amorosa, tá, gente? Aqui é oportunidade de casamento. Oportunidade de noivado. Oportunidade para morar junto, tá bom? Aqui eu vejo que já existe amor enraizado. Essa pessoa estuda. Estuda uma forma de ter um relacionamento com você, tá bom? Ela tem outras opções? Sim, tem. Porém, só você mexe no coraçãozinho dela. Só você mexe no coraçãozinho dela. Essa pessoa quer um envolvimento emocional com você. Eu vejo ela se comunicando com você. Eu vejo ela tomando atitude. Eu vejo essa pessoa num momento com muita atração. Eu vejo que ela entende que você é um presente de Deus para a vida dela. E essa pessoa vai disputar você, seja com quem for. Essa pessoa te ama, tem sentimentos. E sim, vai ficar na sua vida. Muito legal aqui para quem escolheu a opção número 3, tá, gente? Muito legal mesmo. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Meu nome é Igor Silva. Gratidão a todos.